Oh, meu desejo é viver, minha casa de Deus Onde fui o amor? Onde fui o amor de Deus? Onde fui o amor? Eu te fiz o amor Onde fui o amor? Oh, meu desejo é viver, minha casa de Deus Oh, meu desejo é viver, minha casa de Deus Oh, meu desejo é viver, minha casa de Deus Onde fui o amor? Eu te fiz o amor? Oh, meu desejo é viver, minha casa de Deus Oh, meu desejo é viver, minha casa de Deus Oh, meu desejo é viver, minha casa de Deus Oh, meu desejo é viver Oh, meu desejo é viver, minha casa de Deus Oh, meu desejo é viver, minha casa de Deus Oh, meu desejo é viver, minha casa de Deus Oh, meu desejo é viver, minha casa de Deus Por tu amor e a Espíritas, meu desejo... Oh, teu Espíritu, seu amor... Aleluia!